Cara, é assim, tu falou que a Venezuela foi o país número 11, não, Guiana, Guiana, foi o país número 11. Bom, eu sei que você já deve ter falado isso algumas vezes, mas porra, tu tava, tu é de onde? Eu sou de Caruaru. Tu tava lá em Caruaru e porra, acho que eu vou viajar o mundo. Que pira foi essa, cara? Essa é uma pergunta profunda, né? É, porque assim, alguma coisa te motivou, era um sonho de moleque, o que que era? Bom, eu nasci em Salvador, com 5 anos de idade, eu nasci numa família muito humilde, a gente morava em periferia, no bairro chamado Liberdade, lá em Salvador. Meus pais, pobres, meu pai tinha um bar pega-bebo lá numa comunidade lá da Liberdade, a gente chama pega-bebo. Lá no Rio é pé sujo. Pé sujo, é. E aí, vez ou outra, morria alguém lá no bar, facada na cabeça, era uma parada pesada. E aí, eles decidiram que não queriam me criar naquele ambiente, né? Um ambiente que não é propício pra ser uma criança ser... Não parece mesmo, não. Não parece, né? Ô, tu teve... Ô, Jean, lá no bar da tua família, tu tinha umas experiências caóticas assim também? Briga, porrada, facada. Sim, os caras roubaram a bicicleta do meu pai por achar num... Falou num bar e lá apareceu lá em casa de volta a bicicleta. É? Caralho. Doideira. E aí, eles decidiram se mudar pra Caruaru, na interior do Pernambuco, capital do forró. Um beijo pra Caruaru, teve São João agora. É, maior São João do mundo. E você foi pra lá com que idade? Fui pra lá com cinco anos. Tá, novo. É... Mais ou menos cinco anos, acho que foi isso. E aí, meus pais começaram a trabalhar com roupa da... Feira da Sulanca. Já ouviu falar nesse termo? Feira da Sulanca? Não. Feira da Sulanca é um termo usado pras feiras de roupa. É, a Feira de Caruaru, aquela grande feira que o Luiz Gonzaga... A Feira de Caruaru, que o Luiz Gonzaga cantava e tal. A gente foi comercializar, né? Lá no Rio é Feirinha de Itaipava. É mesmo? Que é assim, é... Você vai lá pra comprar roupa mesmo. Assim, não roupa de marca, só roupa. Isso. E aí, muita gente do Brasil inteiro ia lá pra poder negociar, comprar no atacado. É isso. É o curso do Brás, né? Daqui de São Paulo. E aí, eu comecei a costurar com oito anos de idade. Costurar? É, meus pais me ensinaram a costurar roupa. Eu sei costurar roupa com oito anos de idade. Caralho, que massa. Costurar roupa, você tá dizendo fazer a roupa? Fazer a roupa, é. Tá. Pega o pano e tu consegue fazer uma camisa. Meu pai alfaiate, aprendeu a ser alfaiate, minha mãe costureira. Aí, ela comprou a maquinazinha, comprou a segunda máquina, começou a montar no quintal de casa, tipo, uma mini fabricazinha pra gente costurar pra vender lá. Comecei a costurar com oito. Com dez anos de idade, eu tô indo pra feira pra vender. E aí, eu lembro que... Eu lembro que com dez anos, aconteceu uma coisa muito impactante na minha vida. Que eu lembro até hoje, que é o seguinte. A minha mãe, ela deixava de comer pra pagar a minha educação privada. Às vezes, a gente ia comer lá e não tinha carne, não tinha frango. Era salsichinha, era ovo. A gente passava realmente dificuldade. E a minha casa era na beira de um esgoto, de um canal. E fedia, muitas vezes fedia. E a minha casa era descascada. Uma casa limpa, mas descascada. E aí, uma vez, a gente começou a fazer trabalho em grupo. Nessa escola que eu estudava. Que meu pai ficou devendo até um dia desse. O pai, eu paguei depois. Um dos meus amigos foi lá fazer trabalho na minha casa. Era a minha vez, na minha casa. E aí, voltou pra escola no outro dia e ficaram zoando. Ah, fizeram fazendo bullying, né? Ah, casa de ano, isso é ruim. Ah, não tem muita comida. Ah, não sei o quê e tal. E aquilo me marcou muito, sabe? Eu acho que começou dali. Porque... Porque é uma vontade de sair dali? A vontade de vencer na vida. Tá. De vencer na vida, acho que foi com 10 anos de idade. Porque eu queria... Eu usava aquilo como combustível. Porra, por que fulaninho tem ou não tem? Porra, por quê? Vou ter. Foi ali que começou tudo, sabe? Essa vontade. E aí, eu comecei a vender na feira de Caruaru. Eu ia pra feira com minha mãe e pedi pra ela começar a vender. E a gente dormia de madrugada a feira. Eu tinha que estar no colégio de 7 da manhã. Então, eu dormia até 2 da manhã vendendo, ajudando ela. Ia pra frente da loja. Tipo um box de madeira. Um barraquinha. E meu travesseiro era um monte de roupa, né? Várias roupas assim. E meu cobertor era o pano de poeira. Então, eu espirrava muito e tal. E eu chegava na escola, às vezes, com muita poeira. O pessoal zoava e tal. Então, assim... Desde pequeno, eu comecei a trabalhar muito cedo. E aprendi a dar valor ao dinheiro. Acho que foi aí que começou essa parte. Com 17 anos de idade, eu passei na Universidade Federal de Pernambuco pra fazer turismo. Por quê? Porque quando eu tinha 14, eu assistia aquela novela chamada América. Você já ouviu falar? Porra, essa é boa pra caralho. Do Tião. É. Boi Bandido. Eu tinha um DVD do Boi Bandido, cara. Essa daí é aquela da Sol, que entra... Isso, pô. Entra no... Ela também adorava viajar, tá ligado? Ela adorava viajar também. Queria passar pros Estados Unidos e tal. Exatamente. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu fiz... Sou eu que... Eu vou fazer essa porra, meu irmão. Eu vou me esconder dentro do carro. Eu vou ser a Sol. Comecei a botar no Google como sair do país ilegal, como... Só que eu tinha 14 anos, irmão. Entendi. Não tinha como. É sério, assim. Tu queria... É. E aí, eu ia pra Lan House jogar Tibia. Não sei se você já jogou Tibia, Gambaldi. Tô ligado. Eu adorava jogar esses joguinhos na Lan House. E aí, eu via a tela do plano de fundo do Windows e passando, né? Aí, sei lá, era uma aurora boreal. Era uma porra dessa. Eu, caralho, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. Porra, quero conhecer esse lugar. E aí, foi despertando. Aí, veio a novela. Eu, porra, meu irmão, preciso sair daqui. Eu não pertenço a esse lugar. Eu preciso sair desse lugar. E eu saí. Já fui pra Lan Capital, com 17 anos de idade. Sem dinheiro no bolso. Eu tinha um computador. Vendi o computador por 250 reais. Meu pai me deu mais 50 reais. Eu cheguei em Recife com 300 reais. Fui no grupo do Facebook. Eu fiz, como é que eu consigo um apartamento? Aí, fui dividir apartamento com mais dois caras. Aí, paguei os 250 reais de aluguel. Fiquei com 50 reais no bolso pra poder me virar e arrumar emprego. Só que eu tinha 17. E aí, eu lembro que o dinheiro acabou. Eu passei dois dias, bebei na água gelada. E minha mãe falou, você vai voltar pra casa. Quando ela me deixou lá. Aí, eu fiz, não, vou dar um jeito. E eu não falei pra minha mãe que eu tava passando fome, velho. Eu não queria voltar. Eu não queria voltar. Tipo, existia o ciclo da pobreza. Minha família inteira era pobre. Tu ia só perpetuá-lo. Eu ia perpetuar. Eu precisava fazer atitudes iguais, resultados iguais. Eu precisava ter uma atitude diferente de todo mundo da família, sabe? Eu não queria, não aceitava aquela vida pra mim. E aí, foi. Fui pra Recife. Eu não acredito em meritocracia, tá? Eu acho que a meritocracia só existe quando é uma oportunidade pra todos. Claro. Eu acho que eu tive a oportunidade da minha mãe deixar de comer pra investir na minha educação. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, acho que tô deixando bem claro aqui. Ah, você quer dizer que todo mundo consegue, porra. Acho que tem que ter oportunidade. E aí, quando eu tava... Sim, aí eu comecei a vender brinquedos e perfumes e livros nas favelas, nas comunidades. Foi meu primeiro emprego. Eu tinha R$2,50. Eu comprei um classificado, chamado Diário de Pernambuco. Joguei o Jorganal fora, peguei o classificado e fui atrás. Aí tinha assim, precisa ser vendedor porta a porta. Eu fui, opa, é agora. Só que quando você é muito jovem, você não enxerga dificuldade. Era pra sair de 9 da manhã, voltar de 5 da tarde, no sol quente de Recife, vendendo brinquedo velho, cheio de poeira, por R$10,00 pra ganhar R$2,50. Olha que tromba, como a gente falou lá, né? Só que eu não tinha a maldade. Eu nunca pensei no problema. Eu só pensava na solução. A solução era juntar dinheiro pra pagar o aluguel do mês que vem. E aí, primeira semana eu vendi R$1.000, que naquela época era dinheiro pra caralho. E aí o cara, porra, vou ir promover o caralho, meu irmão. Vou pra outro lugar. Tu vendeu R$1.000 e tu ficou com R$250. Não, eu vendi já R$1.000 de lucro. Aí eu paguei dois alugueles adiantados pra não ter perigo de gastar o dinheiro. E eu falei, porra, agora eu tenho três meses agora, dois meses e meio assim, pra poder procurar um emprego melhor. E aí eu comecei a vender curso de informática numa lojinha lá do centro da Dantas Barreto, lá na cidade, que era basicamente o seguinte. O cara vinha pra minha mesa e eu convenci ele que ele precisava fazer um curso técnico de informática, que era melhor pra ele que ele ia ter uma capacitação. Eu passei dois anos vendendo curso. E aí foi a primeira viagem que eu fiz internacional. Acho que foi a grande virada, digamos assim, da minha vida foi com 21 anos de idade. Que eu tava no pior momento da minha vida. Eu tinha pedido demissão desse negócio, não aguentava mais vender esses cursos de informática, porque eu tava dando muito dinheiro pra empresa, ganhava pouco, etc. E eu tava morando num kitnet em Recife, que custava R$300, esse kitnet. Você viu que eu procuro aluguel de até R$200, né? Pra não gastar muito. Tá certo. E aí eu comia treloso com água. Que treloso? Aqui a gente tá em São Paulo, né? Bolacha. Ah, você é carioca. Biscoito. Alguém do meu time, finalmente. O R.C. chama biscoito. Então, biscoito recheado. E eu comia biscoito recheado com água, porque estufava a minha barriga. Então, essa era a minha refeição naquela época, lá no Pina, lá na Comunidade do Bode. Quem tiver alguém de lá, um abraço aí. E aí, eu disse, velho, eu tô fudido, meu irmão. Olha pra mim. Pô, eu sei que eu sei vender bem, eu sou um bom vendedor, mas eu não tô fudido aqui. Tô no fundo do poço. E ainda arrumei a porra de um cachorro, velho. Porque pobre é a miséria. Pobre. Tem que ter um cachorro, meu irmão. Eu morava numa kitnet, que era eu, um frigobar na hora da geladeira, um ventilador, um colchão inflável furado e a porra do cachorro. Maneiro. Cara, esse foi o meu fundo do poço. Tá, tu tava, esse daí, mas assim, e a faculdade? Eu fui pra Recife, saí de turismo e comecei a fazer economia, na Federal também. Só que, tinha uma parada muito doida, eu não consegui estudar, velho. Por quê? Porque a minha cabeça não parava de pensar em arrumar dinheiro pra comer, tá ligado? Então assim, eu precisava, por mais que eu tava passando, tava tirando boas notas, eu falei, meu irmão, eu vou me informar pra ganhar quanto. Pô, meus amigos tão ganhando 3, 4 mil reais por mês. Pô, eu não quero ganhar isso. Sabe? Eu nunca me conformei a ter um salário. Não tenho nada contra quem tem, mas eu vou inspirar as pessoas a buscarem mais. Achava que eu não era uma pessoa limitada, sabe? Eu era uma pessoa ilimitada. Então, eu acho que o grande segredo, assim, da minha vida foi acreditar que eu era capaz. E eu vejo tantas pessoas boas no Brasil, capazes, e não acreditam que elas são capazes. Às vezes eu chego pro meu amigo, meu irmão, eu acredito mais em tudo que em tu mesmo. Eu acredito mais em tudo que em tu mesmo, sabe? E aí, eu sempre acreditei em mim. Eu fiz, sabe de uma coisa? Eu vou começar... Aí eu botei na Aliexpress. Eu ainda tava na faculdade, ainda. Aí eu botei na Aliexpress e fiz... Aí vi capinha de celular. Um dólar. Aí eu ia no shopping, 120 reais. Pô, tá desproporcional isso aí, velho. Que imagem de lucro absurda. E aí, meu lado empreendedor sempre, né, buscando... Aí eu fiz, velho, vou fazer o seguinte. Vou lá no centro da cidade, ver quanto é que a porra dos chineses estão vendendo essas capinhas de celular. Cheguei lá, tava 3 reais. Aí eu fiz, porra, é agora, velho. Vou pegar isso aqui e vou vender. E aí, meus amigos na faculdade, tava voltando de intercâmbio. Que porra de intercâmbio, negócio de intercâmbio. Que isso, que isso. E todo mundo, é, meu intercâmbio pro Canadá. Porra, não sei o quê. Caralho, esse negócio de intercâmbio deve ser bom, né? Todo mundo volta com... Você também viu os moleques voltando de intercâmbio e ficava, caralho. Aí ia conversar com os moleques, não tinha nem assunto. Porque os moleques só ficavam falando de outros lugares. Eu não conheço porra nenhuma. É, caralho, eu vi neve, esquiajo, caralho. Porra, meu irmão, eu quero essa porra pra mim. Eu sempre fiquei, né? Aí, beleza. Aí eu disse, vou vender capinha de celular pra pagar o intercâmbio. Quantas capinhas eu tenho que vender? Era capinha pra caralho, velho. Aí eu sei que eu juntava 30 mil reais. Eu fiz, porra, se eu vender a 10 reais, que é o preço da galera lá que vende no centro da cidade, compra por 3, vende por 10. Eu vou demorar muito, irmão. Vou ter que vender o quê? 3 mil capinhas. Por que não vender menos e vender mais caro, já que no shopping é 120? Mas como é que eu vou vender no shopping? Eu fiquei pensando, né? Vou fazer o seguinte, vou comprar, vou botar uma mochila e vou pro shopping vender. Aí, olha o que eu fazia. Eu levava muita carreira. Sabe o que é levar carreira? Levar carreira deve ser quando o segurança te bota pra sair dali. Você matou tudo. Aí, olha o que eu fazia. Eu botava... Pelo jeito aí, o que você fazia... Eu vou deixar você falar, mas era... Botar as capinhas na mochila e entrar no shopping e vender dentro do shopping como se fosse um transeunte. Era o camelô. Só que aí ainda fazia pior. Os caras ficavam putos. Os caras do negócio ficavam putos comigo. Porque eu seguia... Era o meu momento de sobrevivência ali, velho. Não tenho o que fazer. Não me arrependo, não, tá? Quem quiser falar aí no mimimi, tô nem aí. Não fiz nada errado. Era o seguinte, eu pegava as capinhas, já ia vendendo no ônibus. Como o público do ônibus era um público de classe mais baixa, eu vendia por 20 reais. Não tava no centro da cidade, eu tava indo até você. Beleza, já vendia alguns. Chegava no shopping, sabe quando aqueles quiosques que tem que a turma fica vendendo? Naquela época era muito caro, uma capinha de celular. Hoje é muito barato. Naquela época era muito, foi no hype. E aí eu ficava com a minha mochila assim, e até arrumadinho, bonitinho. Quando eu escutava o cara, ah, porra, não gostei do preço. O cara falou 120. Quando o cara dava uns 5 passes, eu chegava do lado dele, irmão, eu tenho a 100. Eu tenho a 100, quer? Aí, com a bolsa nas costas. É sério, a mesma capinha. Juro que é a mesma capinha, não sei o quê. Aí eu chegava e mostrava, ah, faz 90, faço. Comprava por 3. Película de vidro, na época a gente comprava 7 reais, vendia 100. Era 93 reais de lucro. Aí eu podia vender a 80, 70, qualquer preço que eu quisesse, que eu ia fazer lucro. Você comprou pra uma merreca, porra. Exato. Hoje em dia é 1 real a película de vidro, aqui na 25 de março. Agora vende a 10. Mas ainda assim é um lucro absurdo a película de vidro. E aí, eu botei na minha cabeça, eu só vou fazer uma refeição por dia e nos 3 meses eu vou juntar 30 mil reais. Eu juntei 30 mil reais vendendo capinha de celular. Fui muito humilhado, chamado de muambeiro, porque eu comecei a vender pros vendedores do shopping. Vendedor de loja, sabe? Que não tinha o acesso de ir lá no centro da cidade. E, ah, muambeiro, sai daqui, hoje eu não quero. Ah, não sei o quê. Então assim, eu fui muito humilhado. A vida me bateu muito desde criança. E hoje eu entendi o porquê. Que eu vou te falar depois. Peguei os 30 mil reais. O que é que pobre faz? A primeira coisa que eu pensei a vida inteira era comprar uma casa. Mas com 30 mil reais não dava, né? Não dá. Então se não dá, a casa dá o quê? Um carro. Um carro. É. O pobre, ele tem uma parada aqui, por isso que ele é pobre. Eu brinco demais com isso, né? É, porque é o seguinte, o cara que ele tem 30 mil reais na mão, que ele veio do nada, que todo mundo escolhendo bem ele, que a família achou que ele ia ser ovelha negra, que não sei o quê. 30 mil reais é dinheiro pra caralho. É dinheiro pra caralho. Eu pensei, irmão, eu vou comprar um carro zero. Eu vou voltar pra caro arubuzi, né? Eu não vou dizer, venci na vida essas filhas de rapariga. Eu tenho o que comer depois, mas eu tenho um carro. Ah, eu pensei assim, né? Aí eu fiz, velho, não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque meus amigos, teoricamente, tem uma classe social melhor. Galera da faculdade. A galera investe em conhecimento, investe em educação, investe em informação. Não investe em bem material. Eu vi a filha de milionário chegando lá de uno, não sei o quê, e eu perguntava, não, não tenho necessidade, sou estudante. Eu falei, porra, se eu quero mudar o rumo da minha família, eu vou buscar quem já fez diferente, quem faz... E aí eu fui, peguei o dinheiro, fui pra intercâmbio, fui pra Irlanda, passei seis meses. Tu não comprou o carro? Não comprei o carro. Tu foi fazer o intercâmbio mesmo? Fui fazer o intercâmbio. Mas era o plano inicial também, né? Era o plano inicial, é. Foi pra onde? Não consegui escutar. Pra Irlanda. Pra Irlanda. Tu foi fazer curso de quê lá? Curso de inglês. Aí assisti duas aulas, peguei o visto e parei de ir pra aula. Aí comecei a fazer buamba lá também. Entendi. 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 Era melhor comprar o carro, né? Não. Não, pô. Aí cheguei lá, comprei um carro de 80 euros, um Ford Ka de 80 euros. Porque lá na Irlanda, eu comecei a comprar carro e revender pros brasileiros, né? Brasileiros tem esse negócio de ter carro? Aí eu descobri um site irlandês que vendia carro mais barato. Entendi. E aí eu, porra, eu conversava com os irlandês, né? Eu usava o tradutor, aprendi a falar buy e sell, que é comprar e vender. E aí em Gui, guia, marcha, tá tudo bem, ok, ok, pronto. E aí comecei a comprar carro, revender pra brasileiro, comecei a fazer transfer, né? Tipo, transporte da galera. Eu levava, fazia, tipo, criei um negocinho no Instagram. E fui, passei seis meses me virando lá. Aí voltei pro Brasil. Chegou a terminar a faculdade? Não, terminei. Voltei pro Brasil, larguei a faculdade. E... Mas aí fudeu, né? Porque aí tu já tinha tido a tua primeira experiência internacional. Já era um bagulho que tu queria desde moleque. Só que assim, tu voltou e tu voltou pra estaca zero, imagino. Os 30 mil reais tu gastou, foi pro caralho. Se bem que tu falou que vendeu umas moambas lá. Deu pra arrumar um dinheiro? Não. Não. Tu voltou duro? Voltei duro. E aí? Você entendeu bem a parada, velho. Tu é um caritão ingente, igual, sério mesmo. Você tá explicando bem, porra. É... Porque às vezes a pessoa agora não pega isso, sabe? Mas é... Véi, você entendeu. Voltei, estaca zero. Depressão pós-Europa, né? Que a gente... Porra, caralho, os chineses tentando me empurrar não sei o quê, as capinhas. Eu, porra, irmão, tentei emprego. Auge da crise na época do governo do PT, 2015, aquela coisa toda. Não consegui emprego, graças a Deus, que não me aceitaram. Eu fiz seleção até pra Deloitte. E não me... Que isso? Deloitte é uma das big fours, né? Daquelas empresas de consultoria, auditoria. Ah, tá. Como eu fazia economia na Federal, achei que seria mais fácil, mas não me aceitaram. Errei. Não passei no teste de raciocínio lógico de inglês. E... Fui... E aí, beleza. Caralho, velho. Eu não consigo emprego mais. Eu vou ter que voltar a vender capinha, irmão, senão eu vou morrer de fome. E eu voltei a vender capinha, só que eu voltei como ente mais europeia. A questão é o seguinte, velho. Se se tratar disso aqui, não é brincadeira. Isso aqui é um negócio. Criei uma página no Instagram, comecei a fazer delivery, comecei a fazer contato com... Voltei com o lado empreendedor mais aflorado. Como é que era o teu arroba no Instagram nessa época? Era SOS do iPhone. SOS do iPhone. Foi sugestivo, né? É bom, gostei. E aí, eu comecei a vender capinha, aprendi a consertar. Fiz um curso na internet de consertar celular. Aprendi a consertar. Outras pessoas me ensinaram. Fiz alguns amigos lá no centro da cidade. Peguei o fornecedor. Comecei a vir para São Paulo de bate e volta aqui para comprar cochinês daqui, que era mais barato. E aí, fui. Em um ano, minha loja se tornou das mais famosas de Recife. Com 24 anos de idade, eu estava ganhando 15 mil reais por mês. Aí, o que é que meu pai falou para mim? Pô, isso deve ter sido um caminho sinistro. Quanto tempo demorou para a tua loja ficar fodida? Um ano, um ano. Um ano. Porra, do zero a um, em 12 meses, tu fazer uma loja de sucesso, cara, o que é? Não tinha outra? Ou tu era mais foda? O que aconteceu? Cara, eu não dormia, velho. Eu entregava coisa de 10 da noite. Meus clientes sabem, se tem alguém que está assistindo aqui que já comprou capinha minha, eu já entregava meia-noite e uma hora da manhã. Não tinha horário de trabalho. Porque o meu objetivo era vencer na vida. Então, não tinha nada que fosse... Eu esquecia mulher, esquecia cachaça, eu esqueci tudo nesse ano. Era só trabalhar. Eu lembro uma vez que eu comprei uma cinquentinha, sabe aquela hermodinha? Me roubaram. Nossa, eu fiquei mal, velho. Eu comprei uma cinquentinha para eu mesmo fazer as entregas de madrugada e eu estava voltando lá de boa viagem, com a minha loja de boa viagem e eu morava na Zona Norte e aí começou a chover para caralho, estava escorregando para caralho e eu levando muita água e eu... Sabe, quando você está na moto, a moto fudida, você levando água. Eu disse, por que eu estou fazendo isso, irmão? Por que está acontecendo com a minha vida? E eu pensei, um dia eu vou passar esse mesmo caminho com o carrão, velho. Eu vou passar aqui. E... Isso aconteceu, né? Mas voltando para... O que o teu pai falou quando tu venceu? Meu pai falou exatamente isso. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu montei a minha loja, que eu mudei de loja, que eu montei uma loja linda, com não sei o quê, com uma criança daqui e tal. Aí o meu pai olhou assim a vista, olhou o meu estoque, olhou os celulares, encheu o olho de lágrimas e fez assim, meu filho venceu na vida. Só que lá dentro de mim eu fiz, ainda não, pai. É só o começo. E aí, um mês depois, eu anunciei a venda de tudo e meu pai chegou para a minha mãe e fez, vamos internar esse menino. Acho que é o que eu faria também. E aí... Vendeu por quanto? Só por curiosidade. Eu vendi a loja por 100 mil reais e eu já estava com um carro, eu estava pagando o carro, eu vendi mais 20 mil reais, o carro era 40, eu vendi metade do carro. E deu 120 mil reais, que foi o valor que eu saí para viajar o mundo, que não era suficiente. E foi aí que eu tive a ideia, né? Respondendo a tua pergunta. Desculpa até me alongar na resposta. Maravilhoso, é exatamente isso que eu queria. E aí eu tive um sonho, que eu vi um avião branco passando no meio de umas nuvens e quando você coloca intenção, porque a minha intenção era assim, caralho, velho, eu estou aqui trabalhando mais de 16 horas por dia com a minha loja, com tudo, ganhando bem, mas eu não sou livre. Por isso que eu falo tanto de liberdade no meu Instagram. Porque foi ali que eu me libertei. Eu não sou livre, eu não sou livre, eu ganho dinheiro, mas eu não sou livre. O que é liberdade? Liberdade eu escolho é fazer o que eu quiser, porra, eu não posso viajar amanhã. Eu não posso, sabe? Eu só tinha dinheiro, dinheiro não é liberdade, dinheiro é o caminho para você conquistar a liberdade. E aí eu tive um sonho e aí eu disse, vai, é agora. Eu vou vender essa porra toda e vou viajar o mundo. Mas eu não podia só viajar por viajar. Eu não queria ser conhecido como um blogueiro de viagem. Quanto tempo tu ficou com a loja? Um ano e meio, mais ou menos. Tá. Eu decidi isso com 23 anos de idade. 24. Novão, cara. É. Caralho. Porque você é novo pra caralho mesmo. Tenho 28 hoje. Sim. Porra, e... Tá, aí assim, imagina, se tu falou que ganhava uns 15 pau por mês, mas como tu só trabalhava, eu imagino que boa parte dessa grana tu também guardava. Não. Fazia o quê? Gastava. Entendi. Tudo em puta. Puta não, cachaça. Cara, eu gastava, eu pagava lá um aluguel muito alto. É porque é o seguinte, por mais que eu tava ganhando dinheiro, a minha mentalidade ainda era uma mentalidade de pobre, sabe? E a mentalidade de pobre é você mostrar pra todo mundo o que você venceu na vida. Hoje em dia, eu não ligo mais pra isso, sabe? Lá em Recife, existiu uma, ainda existe, né, uma cultura de, eu morava em Recife nessa época, né? De você mostrar, de você, sabe, as pessoas falam muito de você. É uma cidade, por mais que seja uma capital, é uma cidade que é uma, a bolha é pequena, sabe? Então, existe essa questão de, ah, todo mundo conhece todo mundo e tal. Então, eu queria ser aceito pela sociedade, né? E a forma que eu tava tentando entrar era através do dinheiro, só que essa não é a melhor forma de você ser aceito pela sociedade. A melhor forma de ser aceito pela sociedade é através de conhecimento, é se posicionando e tal. Hoje eu sei, antigamente eu não sabia. Então, eu gastava meu dinheiro inteiro, indo pra festa, podia descer no combo. E aí, velho, eu tava quase entrando em depressão, enfim, não é essa a vida que eu quero viver. Você morava onde em Recife? Morava em Boa Viagem. Ah, Boa Viagem é mais caro mesmo. É, mais caro. Você descia combo? Descia combo, velho. Ah, isso é coisa de bobo, cara. É óbvio que é coisa de bobo. Ah, aqueles bobão, tá ligado? Ficam nas festas descendo o combo. Não, porra. Desce... Ah, tá. Desce aqui essa voz, desce aqui esse Jack Daniels. Aí entra um cara lá no camarote deles e pega a gata que eles querem pegar, tá ligado? E fica os bobão lá pagando combo, cara. Cara, descer combo é a maior idiotice do mundo. É um negócio ridículo, cara. É ridículo, velho. Você tem que falar um pouco sobre isso, cara. Você tem que militar contra o combo. Você já tá fazendo isso por mim. É ridículo. Mas enfim, tava nessa fase de só beber, de festa, de não sei o quê. 21 anos de idade, irmão. Ganhando... 22 anos de idade. Ganhando 15 mil reais por mês era muita grana, sabe? Pra um cara que veio de família humilde você se deslumbra um pouquinho. E mais uma vez a vida tinha me preparado pra o que eu sou hoje. Porque se eu não tivesse passado por isso de descer combo talvez hoje eu estivesse descendo combo. E hoje eu não desço combo. Ótimo, ótimo. Tá. Aí tu pegou esse 120 pau falou, agora eu vou viajar nessa porra. Agora eu vou viajar nessa porra. Aí tu criou 196 sonhos. Aí eu criei 196 dreams. E aí um amigo meu Marco Dedé do Esse Dia Foi Foda vocês já devem ter ouvido esse Instagram. Que na época eu pagava pra ele fazer público pra mim dar minha voz de iPhone. Ele falou, Anderson, por que você não troca de 196 dreams pra 196 sonhos? Porque é mais palpável. Você vai falar com o português, público brasileiro. Eu fiz boa sugestão. E aí troquei. Só que o meu objetivo já era visitar todos os países do mundo. O meu objetivo era esse no menor tempo possível. O meu objetivo não era ser conhecido como um blogueiro de viagem. Nada contra. Mas eu não queria ser só mais um. Até porque ia ser difícil crescer entrando dessa forma. Eu precisava ter um gol. Eu precisava levantar uma bandeira. Sabe? Eu precisava mostrar que o passaporte brasileiro que o cara que veio do interior sem dinheiro ia conseguir visitar todos os países do mundo com o passaporte do Brasil. E eu fui com esse objetivo. Só que eu disse, como é que eu vou arrumar? E aí a americana que tinha feito esse feito antes de mim ela gastou 600 mil reais por ano no projeto. 600 mil reais. E aí eu disse, porra, eu vi a entrevista dela 600 mil reais. Se ela gastou 600 mil eu sou homem. Consigo ficar em lugares mais de boa. Vou gastar meio milhão. Eu tinha 130, 120. Como é que eu ia arrumar mais 380 mil reais viajando? Só tinha uma forma. Internet. Não tinha tempo pra trabalhar nos países que eu queria passar rápido. Não tinha como fazer vaquinha. Porque, porra, porque a galera vai me ajudar um negócio que é meu. Tá ligado? Nada contra a vaquinha. Mas, porra, tá ligado? Mas é que precisava de vaquinha geralmente precisa de um propósito que é mais... É. Eu até fiz uma vaquinha. E aí teve uma história com o Flávio Augusto. Você conhece o Flávio Augusto, né? Eu posso até contar essa história e foi foda. Muito grato ao Flávio Augusto. E aí eu comecei, né? Peguei o dinheiro. Vou sem dinheiro mesmo. O dinheiro dava pra 30 países, mais ou menos. 35 países. Eu fui na fé e na coragem. Sem técnica, sem nada. Eu acreditava que eu ia conseguir me tornar referência no Instagram. Era o único... Eu tinha uma crença, uma fé. Mas eu nunca deixei de acreditar em mim mesmo. Eu sempre acreditei em mim mesmo. E fui. Mas esse teu método aí pra visitar todos esses países, cara, é previa voltar pra casa ou era... Tu ficava um tempão viajando, tipo, ficava, sei lá, seis meses viajando sem voltar pro Brasil? Cara, acho que eu nunca contei isso. Acho que é o primeiro lugar que eu vou contar isso agora. Eu sou o primeiro ser humano do planeta, da história, a conhecer todos os países do mundo sem voltar pra casa. Porra, entendi. Então, tudo que tu tinha, tu vendeu e foi pro mundo. Caralho, isso é muita doideira. Isso precisa ser meio maluco pra fazer uma parada dessa, cara. Qual foi o país número um? Foi a Irlanda e o dois? Não, não, mas não contam, eu tinha que fazer de novo. Ah, é? É, então foi Paraguai, que você já foi. Tá, é. Fui lá comprar muamba. Comprou umas mambas lá pra vender? Tu é muambeiro, pô? Eu comprei pra caralho. Tchau, 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 tchau Tchau.